O tema de hoje é como se preparar para ir para as festas. Começa pelos cabelos. Eu usei muito o vento. Ai, vai não, Cacé? Aí hoje tem alisamento, tem não sei o que menino, para que engomar cabelo. De primeiro você dizia, ô moça do cabelo bonito, cacheado, não sei o que. Hoje em dia não tem mais gente do cabelo ruim. Aí elas não querem gastar no salão, aí vai e faz em casa, engoma assim, ó. Ficam os cabelos tudo assim, alisa aquele cabelo, engoma. Engoma o cabelo, melhor do que a roupa. A roupa vai enguída, mas o cabelo vai engomado. Por isso que o povo achando gripe não fica mais bom, com tanta quentura. Aí vai para a festa, aí bota, como é o nome? Fixador. De primeiro o povo chamava, laquei, briantina, laquei, engoma, bota o fixador, aí fica lá, esticado. O rapaz quando se encosta para não morar aqui, vai passando assim a mão no cabelo, engancha, fica enganchado. Ah meu Deus, só para dizer que tem uns cabelos bons para o dedo ferro quente. Elas mesmo não deixam nem os caras botar as mãos para não ver que aquilo é fácil. Agora aquela falsidade não pode arra a chuva, o vento não pode bater mais forte, porque eles bateu a sanha, desengoma. É para andar tudo assim. Com as cabeças tesas, é um robô. Sim, aí depois dessa preparação todinha, no cabelo, aí vamos se maquiar. Aí bota foloteio nos olhos, um negócio para crescer, como é o nome disso dos olhos? As palpitas? Os cílios. Cílio? Cílio é de guardar feijão. Aí aumenta os cílios, aí as pestanhas, aí vai e bota um negócio assim nos caroços dos olhos, e bota um... antigamente era arroz, hoje em dia é o quê? Bler. 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 Bota bler. Elas saem se achando, achando que está bonitinha. Fica ver umas palhaças, bonita é eu que não saio com nada disso, aí tá aí. Eu sou original, é cheio de prego, cheio de não sei o quê, mas eu não boto. O povo achar que eu sou nova, não. E pó que elas botam? Já vendeu tanto pó, vão estar mandando assim ó, de carrada feita a areia, e não dá jeito não, porque vocês estão pensando que pó ajeita esse aqui, pois não ajeita não nesse. Depois de você estar com o pé de galinha, não sai não, assim não. Aí ó, chega da festa, ai tô cansada, aí vem o rosto. Ao invés de elas guardar pra ir pra outra festa, não, rebola. Menina, isso é dinheiro perdido que vocês estão fazendo. Vocês já comprou a máscara, guarda a máscara pra ir pro outro dia. Aí eu vou pra festa também, vou olhar um pedacinho, que eu não gosto muito de freio, não. Mas vou dar uma olhada num pedacinho. Só vejo a menina, vim falar comigo, contente, satisfeita, e eu me fazendo que tô, mas não sei quem é. Aí eu, ei, eu tô procurando na minha cabeça quem é você, me perdoe. Mas quem é você, eu te conheço. É, Lirena, não sou vizinha sua. Ah, mulher, eu conheço você com seu rosto. Você botou outro, então eu desconheci. Você botou outro rosto, você botou outro cabelo, é uma peruca, ela. Não engomei. Não, daqui pra cima, já foi. Aí vindo pra festa, mesmo que você esteja triste, na hora você ri mesmo, porque as amigas agora inventaram de emprestar roupa uma da outra. Aí quando chega na festa, aí pega a mãe e a outra, ei, você está mostrando com meu vestido. E esse sapato que é meu? Ah, mas você está com meu vestido. Aí a outra diz, você está com meu lenço. E aí ninguém sabe quem é a dona. Em vez de alugar as roupas, vai, tu vai emprestar pra passar vergonha. Quando a gente tá nas festas aqui, rapazinho, um de camisa rosa, outro de camisa rosa. E a gente olha assim, quando a fé tá assim uns 15. Eu digo, aí vai, e é um conjunto, compraram essa roupa aonde, meu? É da Riachuelo. E é? Quando eu chego lá na estação, que vejo aquela rumba de camisa, eu pensei que era camisa de blom. Eu digo, não, não vou entrar não, que eu não comprei a minha. Quando vocês for pra festa, vocês conversem uns com os outros ao meio e se combinam. Pra não ir tudo de um jeito só. Porque fica assim, parece uma farda. Aí sei que quando sai de casa pra ir pra festa, tudo bonito, todo esse sapato de salto, sapato bem apertadinho da vizinha, que o número é menor. Aí bem apertadinho, aí vão pra festa, brinca, 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 brinca. Menino, quando volta, fala, meu Deus, todo mundo assanhada, de 5, 6 horas da manhã, é todo mundo estando no meio da rua, é rabalando chinelo um no outro, é derramando o lixo, apertando a campainha das casas, você vê o povo reclamando porque o povo passa e aperta as campainhas. Menino, é uma cachorrada que só vocês vêm. Eles vêm dando uma de rocheira, de 5 horas da manhã, aí encontram com o pessoal que vem trabalhar na Cobal, coitado, o ganha-pão deles, como se diz, aí vem um bocado de zumbi. Parece que estão assistindo de Okindério. Quando termina de passar o povo, dá fecha de pronto, acabou, tá tudo normal, já todo mundo brincou. Aí quando é no outro dia, lá vem as meninas, parece que nem tem carro nos pés, tudo de cabelo engomado, de máscara, sei lá de quê, tudo periquitete. Aí vão de novo pra festa, quando tu volta mesmo, uai é. E nessa brincadeira, nessa pisada, é o mês todinho recalcada.